Com toda a gente Vamos sentar ao dobro Ai Tive manhã que medo que me achassem Pai, acordei tremendo Deitada na aranha Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração E depois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz Vi teu braço a senão Entre as pelas já soltas Dizem as velhas da praia Que não voltas São loucas Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre com mim Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre com mim De um vento que lança a areia nos viz De um vento que lança a areia nos viz Na água que canta No fogo mortis No calor do leito Nos bancos vazios Dentro do meu peito Estás sempre comigo No calor do leito Nos bancos vazios Dentro do meu peito Estás sempre comigo Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre com mim Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre com vocês Eu sei, meu amor Vou falar daqui agora, tá bem? Eu sei Eu sei, meu amor Não sei o que você quer Eu sei, meu amor Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah Tiago Paz Dias Lico Pedreira Rui Regena Ricardo Vasconcelos Eu sou a Marisa Lis Nós somos os Amor Eletro Nós gostamos muito cá estar Nós queremos voltar outra vez Muito obrigada, muito boa noite Beijo Tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.